Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu tô com o Filhão, a gente vai acompanhar um rolê hoje, lá na Rua da Balsa, na freguesia. Bastante carrinho legal, Fusca, Gol, várias variedades de carros. Então acompanha esse vídeo aí, esse rolê. De lá, talvez a gente vai até o estádio do Paquembu, que também me parece que vai ter um encontrinho lá, beneficente. Então acompanha esse vídeo aí. Tchau. 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 Tchau Tchau. Na ora hein galera. Só caranga louca. Só carrinho de bom gosto. o nosso amigo chupisco chegando ai fala adriano e aí vai por perto em costa aqui na rua da balsa só carrinho legal hein galera a fuca do fei ficou sensacional com essas rodas ai vou fazer uns takezinho dela pra vocês ai dá uma olhada o e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. A única brasa no meio das Fucas, hein? Se é louco, o rolê tá da hora, hein, rapaziada? Dá uma olhada na quantidade de carro. O Tico da Fucadafrega tá ali no comando ali na frente com o outro pessoal da organização. Bora que bora. Rapaziada, olha o tanto de carro que tem hoje. Se liga. Não sei se dá pra vocês repararem, meu, mas tem carro demais, rapaziada. Vamos acompanhar esse rolê aí, vamos que vamos. E aí, o que vocês acharam no rolê? Da hora? É isso aí. Vou embora levar o filhão pra casa, vou ir lá dar uma descansada e depois brincar com ele também, que eu prometi, né? Nada mais justo. E é isso aí. Até o próximo vídeo, tá? Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixa seu like, ative o sininho de notificações e até o próximo rolê. Abraço!